A primeira ilustração de um homem a usar um preservativo é uma pintura rupestre, encontrada numa gruta francesa, com cerca de 12.000 a 15.000 anos. Os preservativos já foram feitos de linho e de intestinos de animais. Hoje, o látex de borracha natural é o material. Até as pessoas alérgicas ao látex podem usar preservativos, pois há versões sem látex à base de poliuretano e poli-supreno. Ou seja, não há qualquer razão médica para não se usar um preservativo. A não ser que não sejas um homem, se parece uma razão médica. A maioria dos preservativos pode durar 4 anos se forem guardados num cabo fresco e seco. Um preservativo é capaz de suportar 3.79 litros de água. Durante a fabricação, o preservativo é submetido a descargas elétricas para testar se existem furos ou rasgos. O preservativo é chamado de coleta à prova de bala. Na Hungria, ferramenta segura. Em França, bom em inglês. E na Nigéria... Chapéu de pila. É chapéu de pila. Falando em nomes, o preservativo em dinamarquês é... Esta coisa. Ou conda-me a mesma. Acho que eles usam mais este. Pessoas em todo o mundo usam 18 bilhões de preservativos por ano. Eu não sou uma delas. Bem, isto foi tudo. Tchau.